Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também no Flamengo. O link está na descrição do vídeo. É grátis, é rápido e você não vai se arrepender. No OneFootball você não fica sem saber as últimas notícias. Qual é a pior coisa para o torcedor de futebol? É ficar desatualizado sobre o seu clube. Como vocês podem ver, eu sou um rapaz de 65 anos e mexo tranquilamente nesse aplicativo. Já deixei o Flamengo como meu favorito. Como vocês podem observar, todas as informações dos jogos estão aqui, várias notícias. Temos aqui também vídeos que vocês podem ver. Temos transferências. Tudo o que vocês quiserem para o seu time, vocês têm aqui nesse aplicativo que é o melhor de todos. O melhor para a torcida. Eu já sabia que o Hugo Souza é seleção. Só não sabia que seria tão cedo. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que eu procuro todas as informações, que eu me dedico muito à base do Flamengo. Eu tenho uma verdadeira paixão pelas categorias de base. Desde que era moleque, eu sempre acompanhei, sempre gostei. Porque dali é que saem esses frutos que se dedicam, que honram a camisa do Flamengo, que respeitam. Então, já falei há algum tempo que nós temos uma safra de goleiros, como eu nunca vi, tão boa como essa. Da base. Nós temos o César e temos hoje o Gabriel Batista, que para mim também vai ser seleção brasileira futuramente. E agora foi convocado o Hugo Souza, que eu já cansei de falar nele, que é um goleiro de 1,96m. Ele só tem 19 anos, ele tem muito reflexo, apesar dele ser muito alto, ele é ágil, ele é rápido, ele tem boa saída de gol. Ele tem uma boa reposição também de bola, que é importante hoje em dia. É um goleiro seguro, tranquilo. E eu fiquei muito feliz com a convocação dele, como foi uma surpresa para todo mundo. Mas eu tinha certeza que o Hugo Souza seria convocado. Eu só não sabia que ia ser hoje, agora, nesse momento, para a seleção principal. Ele tem várias passagens nas categorias de base pela seleção brasileira. Esse ano, ele foi campeão pelo Flamengo do troféu do Senna, na Itália. E foi eleito o melhor goleiro da competição. Ele foi goleiro também da nossa conquista, esse ano, da Copinha, a Copa São Paulo. Com a cidade de São Paulo, fomos os campeões e ele foi o nosso goleiro. E ele fez defesas muito importantes, ele é muito bom goleiro. E vou repetir, o Gabriel Batista também tem um futuro de seleção. São dois goleiros. E mais, temos outros jogadores mais novos na posição. E eu vou falar o nome deles, que futuramente, possivelmente, a gente vai ouvir falar, todo mundo. É o Iago Darubi e o Vitor Hugo. São mais novos, mas também é uma safra excelente que nós temos hoje de goleiros. E queria parabenizar o Elias Nielsen, que é o treinador de goleiros do Flamengo. Eu ia falar seleção brasileira, mas o Flamengo também é a seleção brasileira. Ele é filho do ex-goleiro Nielsen, que era do Fluminense, que atuou também pelo Flamengo. Então, parabéns, Elias Nielsen, porque você está revelando grandes goleiros. Paquetá, parabéns pela convocação para a seleção principal. Você não é nenhuma novidade, nem para a imprensa, nem para a torcida, a sua convocação. E lembrando sempre que Paquetá era o nosso camisa 10 da seleção brasileira nas categorias de base. Ele era aquele homem principal, aquele que distribuía jogo, que batia falta, que fazia lançamento, que driblava. Hoje ele está jogando no Flamengo como segundo volante. E o dia que ele jogar mais adiantado, ele vai render muito mais para o nosso clube. Paquetá, parabéns mais uma vez. E Léo Duarte, não vai demorar muito, vai chegar a sua vez. Eu até esperava que dessa vez você fosse convocado. Talvez não tenha sido para não ter dois jogadores desfalcando o Flamengo. Saudações, Jogro Negras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí